Oi pessoal, hoje a gente vai falar sobre a vontade e as suas alterações que correspondem ao capítulo 17 do Dalgala Ronde. Definições. A vontade é uma união entre instinto, afeto e intelecto, como por exemplo o julgar e o decidir. E sua execução deve considerar alguns pontos socioculturais e pessoais. Schopenhauer, do século XVIII, ele dizia que a vontade é um impulso cego e irresistível da pessoa. Já Nietzsche, do século XIX, ele diz que a vontade é uma luta sedenta pelo poder. A palavra vontade, ela determina vários outros aspectos psicológicos, como por exemplo o instinto, que é uma resposta comportamental herdada e que visa a sobrevivência da pessoa, como por exemplo a fome, o medo. E em psicanálise a gente coloca um outro termo, que é a pulsão. Há também o desejo, que é um aspecto moldável da pessoa e é um desejo que busca sempre a satisfação dela. E quando é uma ideia fixa e independente da cultura, a gente pode falar outro termo que é a necessidade. Há também a inclinação, que é a tendência de desejar gostar de alguma coisa, mas relacionada à personalidade do indivíduo. A gente diz que é uma coisa mais genética. E por fim, há a motivação, que é uma atitude que o indivíduo molda, ele estimula e ele tenta colocar isso para o seu comportamento e no comportamento dos outros. É basicamente motivar as outras pessoas. E resumidamente, o ato volitivo é uma coisa de eu quero, eu não quero isso, eu quero aquela coisa lá. Porém, dentro disso há motivos, razões intelectuais e também influências afetivas. E normalmente ele se distribui em quatro etapas. A primeira é a fase de intenção ou de propósito, onde há uma inclinação notadamente inconsciente da pessoa. Ela só pensa que quer. Há a fase de deliberação, em que a pessoa coloca pontos positivos e negativos e bota na balança. Há também a fase de decisão, em que ela coloca os pontos positivos que valem a pena e os pontos negativos que não valem a pena e resume aí no que ela deseja. E por fim, há a fase de execução, no qual a pessoa executa atos simples ou complexos, a fim de promover o desejo que ela tinha. Todo esse conjunto, a gente diz também que ela é uma ação voluntária da pessoa. Anatomia. Há quatro órgãos que vocês devem se lembrar. Primeiro, o córtex pré-frontal, no qual lesões nessa região provocam menos empatia, culpa, vergonha ou arrependimento. Então, apesar da pessoa fazer uma coisa que visa uma utilidade para ela, ela pode lesar as pessoas que estão em volta. Há também o córtex órbito frontal e o síngulo anterior, que está ativado nos comportamentos compulsivos. Há também o hipotálamo, cuja região anterior, dorso medial e ventromedial, está ativado. E a amígdala, cuja lesão causa comportamento agressivo ou dócil, dependendo da área que ela atinge. Então, aqui na imagem, tem a região do córtex pré-frontal na região anterior. O órbito frontal, ele fica anterior e inferior. O hipotálamo, aqui, em verde, que vocês conseguem observar. A amígdala, em azul, completando aí o sistema límbico. Indo agora para as alterações da vontade, a gente tem que primeiro falar da hipobulia ou da abulia, que é a diminuição ou a abolição da atividade volitiva. Normalmente, o paciente refere a estar desanimado, com vontade de fazer nada. Pode estar associada à apatia, que é a diminuição da expressão afetiva da pessoa. Fadiga e dificuldade de decisão. Obviamente, está associada ao quadro depressivo. E tem uma coisa que vocês têm que diferenciar, que é a da ataraxia. Que é a indiferença volitiva desejada pela pessoa. Normalmente, uma questão mística, fantasiosa de impertubalidade. Que é o yoga, o mindfulness, essas atividades que estão em voga hoje em dia. O ato impulsivo, a gente diz que é um curto-circuito da ação voluntária que a gente acabou de falar. Então, ele abole as três primeiras fases, que é a de intenção, de liberação e de decisão. E já pula direto para a ação. Ele ocorre ou por um grande desejo da pessoa, ou por uma fragilidade na reflexão e na contenção desse impulso. Então, o ato impulsivo patológico, ele é instantâneo, ele é explosivo, ele é incoercível. Quer dizer, você não consegue parar. Ele é egocintônico, ele então vai promover o desejo dele. Então, o paciente não vai achar inadequado, nem vai tentar evitar. Normalmente, são de natureza inconsciente. E está associado a uma baixa tolerância e frustração. Por isso, ele acaba atingindo quem está por perto dele. Já o ato compulsivo, ele é diferente. Ele é reconhecido pelo paciente como indesejável. Há uma vivência de um desconforto subjetivo e ele é egodistônico. Quer dizer, ele é indesejado e contrário aos valores da própria pessoa. Então, ela resiste, ela adia, ela tenta colocar outras atividades no meio para tentar evitar isso. Porém, quando ela faz isso, há uma sensação de alívio. E por alguns segundos, já volta essa vontade novamente. E normalmente está associado a uma ideia obsessiva, normalmente desagradável. Como, por exemplo, ah, eu sou impuro, eu sou sujo. Então, vai lavar a mão várias vezes, toma vários banhos diariamente. Em relação à agressividade, a gente tem a primeira coisa, a automutilação. Que é o impulso ou compulsão com a autolesão voluntária da pessoa. Está associado a um transtorno de personalidade borderline, obsessiva compulsiva. Mas, normalmente, casos leves. Tem a tricotilomania, em que a pessoa, ela tira o cabelo ou os pelos dela mesma. Normalmente, caracterizada pela observação do bulbo, do cabelo ou até a ingestão. Já formas graves, tem a autoenucleação, que é retirada do olho. Uma coisa bem agressiva. E também a autoimputação do pênis. Normalmente, já num caso de transtorno psicótico. Há a frangofilia, que é uma impulsão patológica de destruir os objetos perto dele. Associada à psicose, autointoxicação, personalidade borderline novamente. Há a piromania, que é o impulso de atear fogo nos objetos, prédios e lugares. O impulso suicida, que ocorre em todas as culturas do mundo. E quase sempre está associado a um sintoma ou um transtorno mental. Quem você deve tomar cuidado é o homem. Normalmente jovem, de meia-idade ou idoso. Sem família, com um transtorno depressivo. E uso de substância. Então, na anamnese, você já tem que estar perguntando, de modo bem franco, se ele tem a vontade disso. Se ele planeja e como. E se ele já tentou alguma outra vez. E lembrando, toma muito cuidado quando melhora subitamente. Tem que verificar se ele já aceitou a morte e já deseja executar. Além disso, há a dipsomania, que é o impulso ou compulsão periódica de consumir grandes quantidades de bebida alcoólica. Que no inglês vira o binge drinking. Há a bulimia, que a gente acaba confundindo só com tentativa de vômito. Mas a gente tem que lembrar que antes disso, a pessoa ingere altas quantidades de comida, normalmente doce, chocolate, em um tempo muito curto. Há a apotomania, que é uma compulsão para beber água exageradamente, mesmo sem a sede. O que é diferente da polidipsia, que é estar associado a uma alteração metabólica. Há o fetichismo, que é o impulso direcionado a vestimentas ou partes do corpo. Exibicionismo, que é a necessidade de mostrar seus órgãos genitais, sem que a outra pessoa queira. E normalmente não está associado a uma vontade de relação sexual só, a mostrar mesmo. O voyeurismo, que é a observação da pessoa tendo uma relação sexual ou mesmo despindo. Há a pedofilia, que é a perversão sexual por crianças ou púberes, do sexo oposto. Há a pederastia, que é a mesma coisa, só que do mesmo sexo. Há a gerentofilia, que é o desejo por uma pessoa mais velha. Há a zoofilia, que é para animal. Há a necrofilia ou vampirismo, que é para pessoas mortas. E há a coprofilia, que é para excrementos. Há também a ninfomania, que é o desejo sexual quantitativamente aumentado para mulheres. Satiríase nos homens. E nesse caso, muito associada à masturbação, uso de clísteres e enemas. E agora, saindo um pouquinho da parte sexual, a poliomania, que é o andaraesmo, muito comum na esquizofrenia. Outra palavra para isso é a dromomania. Também tem a cleptomania, que é o roubo patológico, em que há uma ansiedade prévia ao furto e uma sensação muito boa após o furto. Normalmente, o valor econômico não é muito importante. E apesar de ser muito comum em mulheres jovens, o número de casos em homens está aumentando com o tempo. O jogo patológico, que é muito comum e que a pessoa tende a fazer aposta, mesmo perdendo várias vezes. Compulsão por compras, que é um fenômeno recente aí, no qual há uma compra sem utilidade ou sem necessidade. Uma sensação de alívio e depois uma sensação de vergonha, culpa, depois dessa compra. Outro fenômeno comum, que é a compulsão por internet ou videogame. Então, na internet já entra os chats, os jogos, os sites pornô, os sites de compra e o videogame, tanto para computador quanto para consoles e celulares. Normalmente está associado a um perfil de baixa autoestima, timidez e pouca proatividade da pessoa. E o negativismo, que é a posição do indivíduo às solicitações. Tem um caso que é ativo, que é quando a pessoa faz o contrário do que você pede. E o passivo, quando a pessoa não faz nada e está associada ao mutismo, que é a não expressão verbal. E também a citifobia, que é a recusa de alimentos. Por fim, tem a obediência automática, que é o oposto aí do que a gente acabou de falar, em que a pessoa parece um robô, faz tudo o que você pede e tem baixa autonomia e baixa capacidade de conduzir os próprios atos. E os fenômenos em eco, que é a repetição de forma automática dos últimos atos volitivos do entrevistador. Então ele tem uma perda acentuada aí da atividade voluntária e está associada a ecopraxia, que é a repetição dos atos, ecolalia, que é a repetição de sílabas, ecomimia, das mímicas, e também da ecografia, que é da própria escrita. E é isso, pessoal. A aula foi mais curta. Qualquer dúvida, pergunta nos comentários. Dá um like, se inscreve aí no canal. Tenha a página do Instagram, que é o arroba psique.aula. E bons estudos! E bons estudos!